Em particular dizendo, dize-nos quanto serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo e enganarão a muitos, e ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assustem, porque é mister que isto aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra ele, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio das dores, então vos hão de entregar para ser desatormentado e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Aí o 13 fala, mas aquele que perseverar até o fim será salto. Amém, e os lados sejam deixos por essa palavra.